Agradecemos a receptividade do município de Jatai, em nome do Sindicato Rural de Jatai, do seu presidente Vitor Galhardo e toda a diretoria. Nós estamos realizando aqui o primeiro encontro do Sistema FAEG ao seu lado. Esse encontro que vai ser composto por várias reuniões, reuniões de comissão de grãos, de pecuária de corte, de produtores assistidos do Sistema FAEG Senar dentro da assistência técnica, secretários de agricultura. Então, vamos tratar de diferentes temas dentro de cada reunião e depois nós vamos poder juntar todas essas pessoas dentro de uma plenária, com as falas das autoridades, debatendo temas importantes, fazendo algumas entregas aqui nos municípios a esses produtores, alguns programas do Senar, como a ecoterapia também, enfim. E também estamos aí inaugurando o nosso ônibus do Campo Saúde aqui no município de Jatai. Nós que até então estávamos paralisados com essas ações do Campo Saúde devido à pandemia, e estamos retornando com essa grande novidade que é o ônibus, inaugurando ele aqui no município de Jatai, onde ontem, no dia anterior, nós já fizemos mais de 100 atendimentos, e hoje também continuamos esses atendimentos, principalmente para os homens, saúde do homem, prevenção do câncer de próstata. Então, essa é mais uma ação que está acontecendo nesse grande encontro do sistema FAEG ao seu lado. A luta é trazer a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, o Senar e o IFAG, juntamente com os sindicatos rurais mais próximos da população. Claro que tomando todas as medidas de precaução, medidas de combate ao Covid, distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, para que todos tenham aí um excelente evento e que possamos finalizar com o almoço e todo mundo retornando para as suas casas saudáveis e com muitas informações que obterão nesse grande encontro aqui hoje. Bom, você falou a questão que vai ter vários debates. Como é que vai ser separado em cada tema para os produtores acompanhar tudo sem perder nenhum detalhe? Exatamente. O produtor vai poder escolher qual debate ele quer, qual reunião ele quer participar, de acordo com a sua atividade. Se ele é pecuarista, vai ter a reunião de comissão de pecuária de corte. Se ele é agricultor, vai ter a reunião de comissão de grãos. Se ele é presidente ou diretor, tem a reunião da diretoria da FAEG que vai acontecer aqui também. Se ele é um produtor assistido pela assistência técnica, também terá ali. Ou se é da área da agrodefesa, é mater, secretário de agricultura, também vai ter a reunião ali isolada, onde ele vai poder optar uma dessas reuniões para estar debatendo os temas pertinentes a cada uma delas. E depois a gente vai poder juntar todas essas demandas, poder conversar a respeito e fazer outros debates aqui na plenária com todos reunidos ao mesmo tempo. O ônibus é uma nova aquisição, o programa tinha até parado no primeiro semestre, no segundo já volta com ele. E como é que está essa expectativa para o Senado voltar a esse ramo? Para nós é uma satisfação muito grande. Estávamos ansiosos para poder retornar a essas atividades presenciais. E a aquisição do ônibus vai ser um grande ganho para nós. O ônibus é totalmente equipado, composto por três consultórios, totalmente equipados, com equipamentos modernos, e onde vai poder levar esses atendimentos médicos de qualidade que o Senado oferece nas mais diversas regiões, em mais diversos municípios do estado de Goiás. E Jatay está sendo contemplado pela primeira ação do Campo de Saúde, retornando pós pandemia, quase dois anos, estamos paralisados com essas ações, retornando aqui hoje. É uma satisfação muito grande e um orgulho de estar aqui em Jatay, fazendo essa ação do Campo de Saúde, junto com esse grande encontro aqui do Sistema FAEG ao seu lado.